Amado, finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar a princípio quer adivinhar onde foi que andei Se falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela no meu coração não cabe mais ninguém Olha o café, olha o sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um harem Tem aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Olha aí Ela é feliz, mas sempre finge de novo Ela é muito importante as coisas que vem e vai Ela é feliz, mas sempre finge que não é Ela é muito importante as coisas que vem e vai Eu vivo dizendo a ela no meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho outro alguém Quer adivinhar onde foi que andei Se falo não acredita, mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela no meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho alguém É aquela velha história de achar que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita Nem ela mesmo acredita Aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Ela é muito importante as coisas que vem e vai E a Dora Miller é confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única A garganta que rasgou aqui tudo A garganta que rasgou aqui tudo A garganta que rasgou aqui tudo